Gente, hoje a gente tá aqui com todo mundo, vocês podiam gritar, né? Um monte de gente nesse... Olha o Fora T. Deixa eu brincar. Hoje a gente tá aqui, tivemos o show de Lia Clark no CIS. Temos uma entrevista, ó. Tivemos uma entrevista babadíssima com ela. E eu queria falar de novo, pela milésima vez, já no começo do vídeo. Se inscreve, dá o like da tia, porque a tia tá precisando, tá bom? Gente, olha o tanto de drag bafo que tem nesse caralho. Eu não sou drag. A Androna não deveria estar aparecendo, porque ela é mentirosa. Espero que vocês gostem. A gente chama vocês. A vinheta vem de que lado? Aqui, na cara da bonita. Só vem a vinheta. Tchau! Eu sou fraca? Em algum momento eu disse que eu era fraca. Olha quem tá aqui, amor. Eu vou chorar? Não vou chorar, amor. Olá! Bem-vinda diretamente no canal de Minha Coach. Tá bem lá, então? Olha, o bafo aqui tá apertando, mas tá de boa. Tamo junto. Tamo bem. Então, bem-vinda à nossa casa hoje. Vim fazer umas perguntinhas pra você, porque o pessoal voltou à casa hoje. Mas muita gente não sabe da sua história. Não sabe da sua vida. Aí foi todo muito feito. Aí foi feito. Eu trouxe algumas perguntinhas aqui pra fazer pra você. Gostaria que você fosse sincera, pelo menos a maior parte do tempo. Porque eu não sou, então a gente... Vamos fazer um juramento, então. Vamos, cortei uma tesoura, a gente corta e faz sangue. Vou fazer um pacto. Mentira. Primeira pergunta, pra que eu quero fazer? Há quanto tempo você se monta? Eu acho que esse ano vai fazer três. Tipo assim, eu comecei de brinques, muito brinques, assim. Uma amiga minha, amor, ela me maquiando, acho que em 2014. Daí depois foi tudo fluindo, assim. E ela me maquiou faz muito pouco tempo, se vocês assistirem ao show livre. E no clipe de Chifrudo também. Fala que eu me maquiou, ela é muito minha amiga, a minha mãe drag. A Lola do Whisky. A Lola, eu venho a Zool. Ela é tudo. A Zool, 2014. Sim, eu acho que vai fazer três anos esse ano. Eu me sinto muito velho. Ah, eu tenho muito pouco. Gente, o PS, que é a Glória Grupa aqui no wallpaper. O wallpaper da bicha. Vai segurando, hein. Da câmera. O meu celular é quem? Eu e a Tabata. Eu, obrigada. Eu, obrigada. A Lia, a Lia. Ok, outra coisa que eu não sei se tá aqui, mas eu vou perguntar é... Foi muito, de repente, esse vrá pra você subir, assim, aparecer? O pior é que foi muito, de repente. Tipo assim, eu já me montava. Daí eu tocava como drag. Daí eu ficava pensando assim... Fazer alguma coisa, né? A mais, porque... Não, eu já tava meio saturada. Daí veio a ideia do trava-trava, do nada, na minha cabeça. Daí eu prestei pro Pedro, que tá ali, bem bonitinho. Daí um dia, a gente, assim, gravou a música inteira. Não sei lá, é isso, né? A gente gravou o clipe, foi assim... Na minha maior expectativa, assim, o clipe ia ter 50 mil visualizações. Ele tá chegando, tipo, em 3 milhões. E ela vai chorar? Vai, amor. Ela não é fraca. Não, mas sério, gente. Tipo assim, não esperava nem metade. Nem o décimo. E você puxou umas letras mais funk mesmo. Eu amei isso. Eu amo, eu amo funk. Eu amo puxar o duplo sentido, que eu amo o duplo sentido, porque meio que mexe com a cabeça da pessoa. Estafadinha. Tipo assim, a pessoa pode ser a mais santa que for, mas se ela ouve o duplo sentido, o lado estafado dela pega. Eu amo isso demais. Todas minhas músicas têm duplo sentido, todas. Vamos beber um pouquinho, então você bebe. Você bebe ou não? Você não existe. Eu só não bebo cerveja, mas gasolina. Vamos beber. Vamos beber. Não, tá de boa, tá de boa. Tá de boinha. Tá, o que eu quero saber é como você se sente, como você sente que você é vista pelas pessoas. Se você acha que as pessoas me veem, eu acho que elas me veem como... Eu não sei como, na verdade, eu não sei como as pessoas me veem. Tipo assim, eu espero que elas me vejam como um novo entretenimento, como assim, uma pessoa do meio LGBT que tá levando um funk, um funk legal, pra todo mundo se divertir. Porque assim, a minha intenção é assim, você tá no skate assim com as amigas, sai, sai, vai. Tu pula, filho, é claro que. E ficar, tipo assim, muito louca, assim, é exatamente a minha intenção em todas as minhas músicas. Eu quero muito que as pessoas te divirtam, porque tipo assim, o mundo é meio... Meio? É, se você parar pra pensar... O mundo é um ó, gente. O mundo é um ó, gente. O mundo é um ó. Eu só quero levar um pouco mais de diversão pras pessoas, elas tipo assim, antes da poate, assim, ai, vamos esquecer de todos os problemas, tudo que a gente... sabe? E jogar a mão pro céu e falar, aceitar, eu sou gostosa. E como que foi o carnaval? Me conta que a gente só viu os vídeos lá, porque a gente mora longe. Na verdade, foi uma loucura, porque tipo assim, ano passado, eu não curti o carnaval assim, zero. Tipo assim, o trava-trava tinha bombado, e eu passei o carnaval fazendo show. E ficava eu e o Pedro, que é o meu DJ, meu produtor. E a gente ficava assim, o hotel, assim, vendo os snaps e assim, muito triste. Daí esse carnaval dizia assim, não vamos fazer show, vamos sair, vamos ficar bêbado, não sei o quê. Daí surgiram os trios, já saíram, não tinha como negar. Mas tipo assim, não tinha mesmo, gente. Se vocês verem os vídeos, tipo assim, foi coisa fora do normal. Assim, tipo assim, se São Paulo parou e a gente tava lá, vai, 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 trava-trava. E chifrudo, claro que bom, se as pessoas saibam cantar tudo de... Aqui também. Então assim, todas as letras, e foi tipo assim, emocionante. Mas tipo assim, eu acho que o melhor show que eu já fiz em minha vida. É, é, uma sensação diferente, né? Você chegar num lugar, tipo, aqui. Você veio aqui já, mas você veio numa outra casa uma vez. Não lembro, eu não fui. Eu sou louca. Viu, ó, isso que mudou. Tipo assim, antes assim, não, a sua letra tava voando voando voando. Vai você chegar num lugar que você não conhece ninguém e as pessoas cantarem sua música. Deve ser um bafo. É que depois disso tudo mudou muito. Porque agora, eu não sou mais a Leah Clark. Ah, tá, aquela do Trava-Trava, sabe? Eu sou a Leah Clark e as pessoas mais me conhecem. É do que mais conhecem minha música e esse sempre foi o Will. Porque não é uma música só. Tipo, várias músicas que se toca na balada e todo mundo conhece. Assim, toda música que eu tô no show, todo mundo sabe cantar tudo. E esse sempre foi o meu intuito assim, gente. Eu não tenho só uma música. Sim. Aqui já tô com todas. Graças a Deus. Mentira, mas sério. Graças a Deus eu tô, assim, fazendo o show e todo mundo sabe cantar tudo. É emocionantíssimo. Porque você vê todo o processo, assim, você tem a letrinha assim no seu caderno. Aí você apresenta pro seu produtor. Aí depois você vê a batida, depois você coloca a voz, né? Aí você vê tudo. Aí depois você vê todo mundo cantando, tipo assim. Assim como todo mundo, inclusive a gente que ainda tá assim, você tem haters? Ou você nem vê eles? Então, eu vou ser sincero. Seja sincero. A minha alma. Eu era meio louca assim. Eu sempre que eu tenho Twitter no Twitter. Sempre assim que eu chegava na minha casa, eu colocava assim, Lia Clark no Twitter e via todos os tweets. Já fiz isso. Já fiz isso. Já fiz isso. Todos, todos. É assim que eu vi dois falando mal, nunca mais se lembra. Dois, assim, muito tempo atrás, faz mais de um ano. Vi dois assim, aí não sei o que dela, não sei o que dela. Nunca mais vi nada. Eu vejo assim, sei lá, top, comeu, não manda me ver. Por exemplo, eu não lembro. Preguiça. Não, eu amo lá. Não, é preguiça. Eu amo lá. Mas eu sei que vai ter pelo menos uma pessoa falando mal e isso vai me atingir. Eu ainda não tô preparado. Eu sou assim também. Então, eu não leio nada. Eu só leio assim, que me mandam, porque eu sei que eu mostrei coisas boas. E eu quero pessoas que coloquem coisas boas assim no universo. Eu acho que quem coloque coisa ruim é uma pessoa ruim, sabe? Não tem por que falar mal. Tipo assim, se você não gosta, guarda pra você, gente. Se você não gosta, acabou, bloqueia, não vê mais. Mas pra que, tipo assim, colocar arroba ali a Clark, você... Feia não, porque eu feia não sou uma. Ah, se você é... Ai, nem consigo falar. Não fala. Não precisa. Não, 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 não. Não, mentira. Mas eu sou de boa. Depois que eu li, eu já li mais. E eu tô aprendendo a trabalhar. E hoje em dia, tipo assim, se uma pessoa aparecer assim, jogar uma luta na minha cara... Eu vou chorar, na verdade. Mas a gente tá aí. Escondida. As inspirações das suas letras pro EP, de onde vieram? Na verdade, cada música tem assim, o seu momentinho na minha cabeça. Tipo assim... É... Aquele arque bom veio do Matheus Carreiro, da Bandoda. A gente meio que conversou. O baile de boneca também. A gente tava assim meio que conversando. Chifrudo, assim... Chifrudo, eu gravei assim... É... Trava-trava a gente gravou em um dia. Daí teve um outro dia que a gente só foi ver se tava tudo certo. Eu já tinha Chifrudo meio que escrito. E na minha cabeça, eu já era meio amiga da bebida, eu tava assim... Não, essa eu vou gravar com a bebida. Já tava assim. Essa com a bebida, eu já escrevi assim... A parte dela inteira, assim, ó... É isso que ela vai cantar. Não tem como. E aí cada um vai no Boquetáx, assim, por causa de uma migarinha. Não sei se você conhece ela. Ela se chama de A Clark. Ah, sua amiga. Sim, então essa música é sobre ela. E... Eu gosto dela, legal. E... Trava-trava. É... Sei lá... O filho que surgiu da minha barriguinha. É... E é isso. Foi em Zabuade. Tem as paredes. As bichas grudam na parede e vai. E é muito legal isso, porque... Quando eu ouço minhas músicas, eu sei que tipo assim, é um momento... Sabe assim? Eu ouço minhas músicas. Desculpa, gente. Tá normalzinho. Tipo assim, geralmente as pessoas lidam onde as músicas, mas eu ouço. Com orgulho. Eu assisto os vlogs mais do que o pessoal. É muito isso. É pra ver se tá tudo certinho, sabe? Assim, não. Eu tô assim, eu vou... Nossa, mas eu não posso escutar aqui. Quando eu vejo assim minha capa, eu clico e pergunto pra você sozinho. Fazendo. Amor... Então a câmera deu um B.O. A gente vai... Eu queria fazer mais uma perguntinha pra você, que eu faço pra todas. A minha pergunta que eu mais quero fazer é a sua dica pras manas que estão começando. Porque tem um monte, inclusive aqui em Campo Grande, a gente começou hoje. A minha maior dica, que foi uma coisa que eu levei pra mim, é tipo assim, não importa o que você faça, não importa o que você almeja. É tipo assim, gente. Juro mesmo. Você pode ser o que você quiser, mas você tem que acreditar no... No seu artista, gente. É muito assim, porque eu já fui muito subestimada. Mando das músicas, durante as músicas e tipo assim... Bi, eu não tô nem aí bi. Tem que ser você, sabe? Tipo assim, tanto faz. Vai fazer sucesso ou não, você tem que estar satisfeita com você mesmo. Isso é ser artista. Isso é ser... Isso é o seu sucesso. O seu sucesso não é você chegar na boagem, todo mundo chegar e falar com você. Ah! Não, o seu sucesso é você se sentir bem com você. Eu artista. Eu sou esse artista. Eu cheguei, eu tô fazendo isso. As pessoas gostando ou não. Então vocês tem que ser fiéis a você mesmo e não desistam. Porque todo mundo tem seu momento. Todo mundo vai bombar e todo mundo vai travar, caralho. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Arrasou. Obrigado. Agradeço. Vocês estão muito formais aqui. Ai, tudo fofo. Imagina, Bi. Você tava bebendo minha bebida. Não sei se gravaram, mas ela tava bebendo minha bebida, gente. Só o batom, ó. E ela assim, ai, não bela. Não, eu falei que eu não bebi a cerveja. Sim, então eu não bebi cerveja. Eu ia falar isso, mas quis dar um em coisa mais. Arrasou. 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 Então, amiga, obrigada. Pelo amor de Deus, compartilha. Porque eu tô começando. A gente precisa do incentivo. Claro. Já te falei. Tem os botão. Botãozinho. Se inscreve. Se inscreve. Esse vermelhinho aí embaixo. Exatamente. Ah! Tem o cinza. Luna! Botão de curtir. Compartilha. Agora você vai ver o show das meninas Lola e Chloe. Vai ver também o show da Lia, que eu vou dar uma filmadinha. Vou ver o que que eu consigo filmar, porque tá muito cheio esse lugar. Tá uma loucura. Mas a bateria tá babado, então dá de boa. Será? Dá de boa, amiga. Deixa eu ver. 88%. É. Tá buceta. Pra gente que filma direto, tá buceta. Então, obrigada. E... Beijo. Vai seguir a Lia nas redes sociais. Eu nem preciso falar, mas eu vou deixar aqui pra garantir que você siga ela. Gente, pega a Lia, é claro que... Aceita que ela é gostosa. E olha... Eu tô à procura de um homem... Que vai me deliciar. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Amém! Viu, velha? 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 É isso mesmo, explosão da caqui-boom! Agitando o baile todo! E eu fico sem roupa, tô mirando no seu corpo! Aquela vai ser lenta e eu vou te levar pro céu! Dá um tiro pra cima, solta minhas pés ver! Essa é a pesada, então venha com desejo Se diz é o que eu mando, por mais sair ileso Deita a crise de moto, agora rola o chão Batalhão da Lia Clark, vem, 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 retó Pegar o gatilho, põe munição na arma E esse fuzil, aperta e dispara Não para, não para, não para, não para Não para, não para Não para, não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para Vamos mexer rápido! Tu é que ganha mesmo, clima? Tu é que ganha, de verdade, que ganha Todo mundo sabe, quem acha que a dona piranha dá um grito? Com a piranha Eu vou mandar um papo, mas eu vou mandar sem manha Faz barulho aí, quem tem amiga piranha Muito bem, amiga piranha Vou mandar outro papo Faz barulho aí, quem tem amigo viado E quem tem muito orgulho de ser viado aqui em Cabo Grande Aí sim, eu tenho muito orgulho de ser viado Com o piruca, eu sei piruca, eu tenho muito orgulho de ser viado Eu não sei se vocês viram o meu último clipe, chamaram Chico Mas quando eu lancei ele Ele ficou muito bem nos papos do YouTube Daniel, os homofóbicos falam meio mal Não sei se vocês viram Mas eu me aceito como gay Eu estou muito bem como viadão E eu só olhei para eles e falei assim Aceitai, eu sou gostosa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vem comigo, sai com o chão! Vem comigo, sai com o chão! Vamo na palminha Para... 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 Para.. Vamo na palma Para... Gente, essa pessoa é insuportável, é o diabo, é o demônio, mas é a melhor pessoa do mundo. Então, isso aqui é isso. Obrigada. Vai te fuder. Não, você vai tomar no seu corpo. Beijo. Hoje tem muita irmã, mas muita irmã mesmo. A lenda de sempre aqui, no caso, é a Tava. Nós temos aqui, olá, seu nome. Arrasou, bem, primeira vez, bem-vinda. É um vídeo, é um vídeo, é um vídeo, não é foco. Arrasou, arrasou. Oi. Atenção, atenção. Obrigado pela atenção. Ramona, Itabata. Pela atenção, obrigada. Essa é a Ramona, é só tá. Obrigada. Parece muito mais a barba, faz uma diferença. São gêmeas. Ciamês dizem que porra. Arrasou. Não, arrasou. Ai, que beijo sem graça. Enfim, estamos aqui com o Salé Copacabana de boy. Salé Copacabana, que porra que é essa? Tem Salé Copacabana. Ridícula. Ridícula. Você vai fazer essa cara pra mim. Pra mim. É uma foto, é um vídeo. É um vídeo. Ai, o vídeo vai pra aquele vlog, se o... Aquele negócio lá. Aquilo lá? Aquilo lá. Nunca assisti, gente. Mentira, assisti todos. Quem lembra dela? Quem lembra dela? Olha ela. Toma. Ai, meu Deus. Só no vídeo, não é um vídeo, não. É um vlog? É um vlog. Pois bem, sim. Eu vou fazer um vlog, que pegue. Um vlog da luna. Lógico, querida. Olá, Rebeca. Azul. Oi, mana. Ei. Quem lembra da amizagem? Oi. A amizagem tá aqui. Oi, amor. Nossa, olha essa cara. Ela beijou na boca. Você beijou na boca? Mentira. A amizagem tá aqui pra você tá hoje, cara. Olha aqui. Eu tô toda aquarela hoje. Eu ainda tô inteira. Viu nessa aquarela? Só foda. O cílio dela parece uma vassoura. O curso não é andando. Oi, Mila. Olha a goi. Tá sentindo. Tá sentindo. Cadê? Fora, Damer. Uh. Pra não perder o costume, Lola Mila. Muito bom, gente. Olha, tô toda cagada de loucura. Amanda Thompson. Pois é, isso que eu quero mesmo falar. Toma, caralho. Eu vou chorar? Eu não vou, amor. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar.